Olá, o meu nome é Marcos Freitas e vou participar nos Jogos Olímpicos na modalidade de ténis de mesa. É sempre uma prova muito importante para nós, Jogos Olímpicos, e sem dúvida que vamos dar o nosso melhor e encarar da melhor maneira. Realmente esse jogo que ganhamos à Croácia por 3 a 1, foi o jogo, deu o apuramento e sem dúvida que é realmente o highlight deste apuramento e deste trajeto da nossa equipe. O nosso objetivo é chegar o mais longe, é preparar bem e, como disse antes, são os meus quintos Jogos Olímpicos, por isso que a experiência está do nosso lado e darei o meu melhor para estar na máxima força para chegarmos. Conto com o vosso apoio. Força Portugal!